Em 2003, quando o presidente Lula assumiu, nós recebemos um plano safra, extremamente tímido, que destinava R$ 20,5 bilhões para toda a produção do agronegócio. Os juros variavam entre 8% e 75% custeio e iam até 11% e 95% quando se tratava do investimento. Hoje, eu tenho muito orgulho em dizer que, na atual safra, nós colocamos à disposição dos produtores brasileiros o maior e mais completo plano agrícola e pecuário da nossa história, são R$ 156 bilhões, ou seja, um crescimento real de 259%.